Jornal da Manhã Um dos maiores eventos de dança do mundo. Uma das maiores têxteis do Brasil. A Bélia, da show na categoria Responsabilidade Social. É emocionante, é um arrepio em todo o seu corpo, você fica muito feliz. É uma emoção, a gente é muito... Ah, não tem palavras, tem palavras, tem palavras. Eu não sei nem falar, é uma felicidade. A gente sente tanta coisa ao mesmo tempo, é muito bom, muito bom. A gente sempre faz um trabalho pensando em acertar e ter bons resultados, mas ganhar é só na hora, né? A certeza é só na hora. Mas elas foram perfeitas, só chegamos a esse título porque o grupo estava concentrado, estava comprometido, feliz. Chegou. Obrigada. Ai, foi demais. Nós conseguimos mais um ano, nos superarmos e trazer novamente esse título para Joinville, que pelo terceiro ano consecutivo a gente tem sido agraciado com esse título. Nós somos o Brasil e nós temos uma história tão bonita para contar. E eu acho que os próximos festivais vão trazer mais ainda dessa riqueza da nossa cultura. A gente está falando o tempo todo que dança é cultura, dança é história. E você precisa trazer essa riqueza de detalhes. Quer dizer, tomara que mais instituições de Joinville tenham o apoio que a Escola Pedro Ivo e que a Academia tem e que possam fazer um trabalho de evolução e que nos outros festivais tenhamos uma competição cada vez mais arraigada dentro da nossa própria comunidade. Daí o exemplo desses jovens que se comprometeram, trabalharam, se esforçaram, deram duro durante os finais de semana para poder chegar aqui e fazer a apresentação. O sucesso deles não é o primeiro lugar, mas o sucesso deles é o que eles vão levar de lição para a vida de comprometimento e trabalho. A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL M Matthias A liga do mar nas traças de um beijão Eu venho de um brilhão Sabe por este dia um caderno em vazio Eu sou o sacado que estou Eu peço o canto verde das palestras Cadu do canto, em um desses rios Já são seus centros de exploração Mas a resistência está no salvo meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL